Fala galera, começando mais um vídeo aqui e hoje, ô galera, eu queria falar assim que eu quero começar tipo uma, tipo uma série no Skyworks De ser, de chegar com fantasia, com mais negócio e hoje eu tô de Creeper, Creeper, Creeper E hoje é o Creeper, Creeper Então é isso pessoal, se você gostar deixa o like e se inscreva-se no canal E vamos escutar e eu já volto pessoal Fala galera, já voltei e já tô aqui pra pegar os negócios no baú, tô tipo um poitão já E eu acho que o Creeper ganha porque o Creeper, ah sabe, ele é o cara né Por isso que eu acho que ele ganha né Nossa, o ruim é que ele não tem mão né, mas tudo bem, não tem mão É, meio ruim, não dá pra vocês ver minha mão É diante que vocês vão gostar É só isso que deu pra hoje Eu tenho um ferrão aqui, um pouquinho mais de madeira né, o ruim fica tudo caindo tudo aqui ó, a maioria das madeiras tudo aqui ó. Olha, um pouquinho que falta pra gente poder, já fica full diamante. Então já vamos já pro meio, que eu sem pressão, sem pressão. Gente, eu falei que um dia eu ia ficar bom nesse skybox, mano, eu vou ficar bom, tô falando pra vocês. Ó, vamos ver se consigo chegar no meio já. Ó, tô ficando bom. Nossa, eu odeio isso. Tem que fazer isso aqui ó. É, não me perguntem porque tem que fazer isso. Opa! Opa, 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 opa. Não morri, não morri, não morri. Ah não, eu morri, eu morri, eu morri. Ah galera, já acabou já. Já até acabou, ele era o último já. Matou. Então galera, já vamos pra outra, pra próxima partida já. Porque eu sou rápido, mano. Deixa eu pegar um kit aqui porque... Pegar um kit, peguei. Ó, eu acho que já vou entrar, então nem vou cortar o vídeo, né. Deixa eu ficar aqui já que eu já vou, acho que já vou entrar já. É, entrei viu, entrei. É, nem precisei cortar o vídeo. E galera, falta 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2 e é 1. Vamos lá. Eu caí. Nossa galera. Opa, tá... Eu não sei, esse aqui fica bem drogadinho, não sei por quê. Eu não gosto. Ah, oschei, tá moscando? O Creeper não tem mão... 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 Não, veio pra eu conocer. eu odeio muito quando isso acontece vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão e eu não gosto de fazer isso vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão chau 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 vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão chau 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 vou ter que pegar do chão vou ter que pegar do chão espirro enorme isso ai eu já to indo porque eu sou hardcore ou quase que eu morro porque eu sou um cara muito hardcore Eu tenho que pegar do chão Isso aqui eu acho que é uma nave Um foguete O que é isso? Não sei o que é isso aí não Eu jogo faz tempo nesse servidor E até hoje, até hoje eu não sei Qual que é essa nave Lembra que eu jogava em outro servidor Que dava pra jogar com dupla E sempre no vídeo que eu fiz Eu mudava de servidor Porque ele estava bugado Mano, eu vou tentar De novo jogar naquele servidor Porque naquele servidor eu sou um bosta Na verdade eu sou um bosta Eu sou muito ruim no procuro Mas eu vou pular Mano, eu sou ruim em tudo na verdade Eu sou ruim em tudo essas coisas Eu sou um bosta na vida Na verdade Mano Nossa, mano Tem que pegar do chão Mano Sem maldade A próxima vez Eu quero tipo ser o Mano, eu quero Eu vou vir de Nossa, eu acho que eu vou vir de zumbi É zumbi Garoto zumbi Que moleque piranha Moleque Eu acho que tá bom já Porque vai ter um cara aqui Sempre tem cara aqui Sempre tem cara aqui Opa Olha o melhor que tem nada não Eu só quero saber o que eu preciso Não, eu preciso de tudo Menos uma casa Não sei o que eu vou achar Eu não sei como que eu seguro a espada Se eu nem tenho mão Esse clipper aí é bugado Começou É gente Vocês não tem que acostumar Porque esse mapa Não esse mapa Mas esse servidor Também Não é aquelas coisas de bom não Não é Não sei se Agora Agora Se eu paro Aí O bugão O bugação Que eu gosto Opa Mano, eu só preciso de um Um sapato Um sapatinho Vai Dá um sapatinho Dá um sapatinho Cadê Cadê Os moleque Matar todo mundo aqui Vou ter que pegar do chão Vou ter que pegar do chão Agora Eu sou um cara muito intenso Eu vou pra lá, né, mano Ó, 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 um cara morreu ali, ó É, percebi que o cara morreu ali Vou ter que pegar do chão Vou ter que pegar do chão Eu vou ir assim que é mais fácil Mais rápido e mais fácil Acabou Vai, pega mais Vai Ganhei Nossa, sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Ó, cadê meu nome aparecendo? Ai, mas Então, galera, agora eu vou procurar outro aqui Porque tá uma bosta E vamos Pra cima Pra T I 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 Então, ela não é minha amiga Eu tenho que pegar uma coisa e sair correndo pra matar ela Sair correndo Tipo, sabe, sair correndo mesmo Matar ela Ela já pegou pra matar eu Pode matar, pode matar Tá me matando, ó Viu? Não, não, não Eu morri, morri Mano, se mandar Não mandar Não mandar Sério, eu sou muito ruim, mano Mas essa partida é outra Mas eu preciso matar pelo menos uma pessoa Uma eu mato Mano, eu já volto, tá? Eu já tô com isso Eu vou pra próxima partida Já tô aqui, já, já tô aqui, já Fico, tô, tô Morri, morri, morri Morri Tô bem Tô bem Tô bem Eu tô muito bem Porque Sou vida louca Estou vivendo Era vida louca Ah, tá brincando Ah, tá brincando Não é alguém comprar a minha Ô, que vem Tô uma raiva Mano, eu fico desanimado Desanimado Tô vivendo Tô vivendo uma vida louca Tô vivendo Tô vivendo Uma vida louca Louca essa menina louca essa menina louca eu quero ser na boca essa menina louca ela está brincando eu tenho você 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 para 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 o servidor e bosta que servidor e bosta mano eu vou eu tenho que ter um servidor e não dá não não dá para ver a vida toda mano eu tenho que achar eu tenho que achar e eu vou eu necessito eu necessito de um servidor melhor eu vou tentar eu vou fazer aqui naquele lado eita os caras mano morra onde os caras já ta mano eu soube para lá eu morri mas eu vou morrer mas eu vou ganhar é como que eu vou morrer ganhando mas é da onde? não começa não tá de um jeito galera eu vou matar ele e pronto mostrei para vocês como se mata um cara mas eu tenho um negocinho de perna nossa se eu quero te perna ô caro bom rato eu vou embora porque eu não quero ficar aqui para morrer tchau o caro bom rato ali ó eu quero correr porque eu não sou idiota eu acho que ia voltar eu sei que eu não estou 특i não sei que eu não tenho que ver ивis e vai atacar vamo rato ali ó olha o cara K vamo rato ali ó ah e eu vi que estava aqui mano o cara é me atacar vamo rato ali ó vamo rato ali ó Não. Ah, tá brincando. Ah, para, mano. Ah, sem maldade, mano. Ah, para, eu sou muito ruim, mano. Oh, não, 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 não. Ah! Meu Deus. Galera, esse foi o vídeo. Eu vou arrumar essa bosta que aconteceu aqui. E... Deixa o like. Se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui.